Gente, agora é oficial. Eu conversei com o presidente da Companhia de Saniamento de Alagoas, a Casal, Ligeiro Clécio Falcão, e ele confirmou que o governo de Alagoas vai transferir o gerenciamento da obra física do canal do Sertão, que hoje tem 120 quilômetros, com água dos 250 quilômetros previsto, para a falida casal. O que chama a atenção dos parlamentares, dos gestores municipais, vereadores, da população consumidora, é que a maior obra hídrica em andamento hoje no país, que custou cerca de 3 bilhões de reais até agora, e vem sendo construída desde 1990, vai sair de 5 secretarias para a empresa que não teve condições de gerir a distribuição da água nem o tratamento de esgoto. Tanto é que 80% desses serviços da Casal foram leiloados em tese privatizado mesmo para três empresas, duas delas multinacionais, que vão explorar esses serviços por 35 anos. Como? Uma empresa que não consegue tocar os seus principais serviços vai gerar uma obra de grande relevância para 600 mil alagoanos que residem em 40 municípios, que hoje estão em situação de emergência. O final disso tudo é a incompetência.